Vamos falar aí da Open Vinícius Henrique, uma grande atividade esportiva em comemoração a uma pessoa bastante querida. Quem vai falar aqui sobre isso é o João. João, é isso mesmo, né? É uma grande atividade esportiva em comemoração a um aluno, uma pessoa muito querida aqui na cidade de Tiqueira, né? Isso. Trata-se de uma homenagem a um ex-aluno nosso aqui que por uma fatalidade acabou nos deixando e desde então eu organizo essa homenagem a ele aí. Nada melhor de homenageá-lo aqui na prática de esporte, que era uma coisa que ele gostava muito, né? E aí esse ano aí, graças a Deus, a gente vai poder estar fazendo mais uma edição em homenagem a ele. Dentro desse evento esportivo, várias atividades vão ser realizadas? Sim, sim, várias atividades. Vamos ter a modalidade de voleibol, futsal, handball, que ele praticava todas essas modalidades aqui dentro do município, né? Vai ser que mês e quando? Esse mês agora é de julho, no dia 30 e 31. Convido toda a população itiquirense para estar vindo prestigiar o nosso evento aqui no Ginásio de Esportes Robertão. Já tem horário definido? Às 8 horas da manhã do sábado, no dia 30, iremos dar início às atividades aqui no ginásio.